Boa noite, tio Chico. Eu acho que eu tenho uma teoria em relação a ZX4. Talvez vá começar devagar aqui, não saia em chego de lugar nenhum, mas vamos lá. Eu acho que eles vão começar a fazer motos com as cilindradas mais baixas, por questões de emissão, por questões de ruído, as questões do Promote 5, a outra lá da Europa, esqueci o nome. Porque você vê que as motos de 600 cilindradas e 4 caneco sumiram tudo. Não tem mais Daytona, não tem mais R6. A ZX6, a Kawasaki, que fez agora uma versão nova, mas eu acho que a Kawasaki é um ponto fora da curva. Aí tem a 4 caneco da Honda, que é a CBR 650R, mas ela está na mesma categoria, tanto da R7 quanto da Ninja 650 e da RR660 da Aprilia. Todas as três são dois caneco. Uma CP2, as outras duas são dois caneco 180 graus, sei lá como é que chama a parada do negócio. Eu acho que as montadoras estão desistindo dessas super esportivas de 600 cilindradas 4 canecos. Porque as motos de mil cilindradas de 4 canecos, elas já tem os modos de pilotagem que conseguem reduzir a cavalaria. Então, no caso, considerando um mercado gringo, para o gringo é mais negócio ele pagar 11 mil reais numa moto 11 mil dólares, né? 11 mil dólares na moto de mil cilindradas e reduzir ela. Tipo assim, paga um pouco mais caro porque o benefício da mil para 600 é muito maior e reduz ela pelo eletrônico do que ele comprar uma 600 4 caneco e ficar limitado por limitação física mesmo. O motor da moto não aguenta a potência da mil cilindradas. Então, eu acho que as montadoras elas estão fazendo essa transição do 4 caneco para 2 caneco ali na faixa de 600, 700 cilindradas. Porque atualmente você vê quais são as motos que tem. Igual eu já mencionei elas, a R7, a Ninja 650, a R660, a Hornet da Honda que vai vir agora também, todas elas são 2 canecos. Então, eu acho que a ZX4, ela talvez seja para criar esse espaço entre a moto de 4 caneco pequena e a moto de 4 caneco grande. Claro, a ZX4 é só da Kawasaki agora, mas pode ser que seja eles inventando a moda, inventando para ver como é que é o mercado dessa situação. Não sei, qual seria a opinião do senhor relacionada a isso? Eu divaguei um pouco, o áudio acabou ficando meio grande, já estou esperando o gongo. Obrigado aí pela atenção, boa noite para o senhor. Stefano, um beijo. Eu achei legal a sua tese, eu não concordo 100%. Você elaborou bem, mas eu não vou seguindo a linha toda. o resumo da ópera é custo, tá? Motos quadricilíndricas, elas estão caindo de produção. Por quê? Porque são caras de fabricar, caras de vender, caras de manter. Essa é a questão. Então, já há alguns anos, as montadoras têm focado nas bicilíndricas, tricilíndricas, mas principalmente nas bicilíndricas. Vocês estão vendo que até a Honda agora decidiu. Também ela está saindo aos poucos da linha quadricilíndrica. Então, as linhas, as motos quadricilíndricas, elas vão ficar para uma categoria mais cara. São motos bem mais caras, porque são, pelo que eu falei, caras de fabricar, caras de vender, caras de manter. E tem essa questão de custo. Não é somente a questão da emissão de gases. Isso aumenta o custo de produção e desenvolvimento. Isso aí está no bolo. Mas é custo. É quanto vale. Quanto vale para fabricar, vender e manter. Aí manter é com a gente. Então, são motos que o cara pensa duas vezes. Pô, eu vou pegar uma bicilíndrica que vai me entregar o mesmo e é mais barata. São motos mais baratas para se produzir, quando se fala em montadora e em fabricante. Então, essa é a questão. E aí, quando vai para a ZX4R, a questão é que ela faz sentido na Ásia. porque na Ásia existem alguns países que a categoria de habilitação é de até 400 cilindradas. Japão é assim. E alguns países como Indonésia, enfim, alguns países ali da Ásia e da Oceania faz sentido ter essa moto de 400 cilindradas quatro cilindros. Por quê? Porque a habilitação é segmentada a um, a dois, a três, enfim. Então, até 400 cilindradas, acima de 400 cilindradas, a gente não tem isso. Então, a Kawasaki, ela viu uma oportunidade de testar ou trazer essa moto aqui para para o Ocidente e ver se realmente ela, pelo fato de ser uma moto mais barata, mais barata do que uma 1000, mais barata do que uma 900. Então, e é uma moto esportiva que tem uma excelente performance. Então, eles estão avaliando, estão testando. Então, vamos botar essa moto aí para ver e vamos avaliar. Por isso que eu digo que sua tese ela é boa, mas eu não concordo 100%, porque tudo é custo e não porque eles vão tentar simplesmente por tentar e porque eles vão tirar as motos. Moto quatro cilindros vai ser uma moto que vai sumir com o decorrer dos anos. Vai sumir, vai ter tipo uma linha específica para cada montador e olhe lá. Então, essa moto quadricilíndrica de 400 cilindradas ela faz sentido na Ásia e na Oceania, em alguns países. E questões de isenção fiscal para algumas cilindradas. Alguns países, principalmente Indonésia, existem motos da Kawasaki, existe uma moto de 250 cilindradas de 4 cilindros. Por quê? Porque tem isenção fiscal para essa cilindrada. Então, lá faz sentido. Para a gente, não faz sentido nenhum trazer uma moto dessa para cá. Então, a Kawasaki Brasil, ela entendeu que, bom, essa moto, ela pode fazer sentido aqui no Brasil porque ela vai ser mais barata do que uma quadricilíndrica esportiva. Então, a gente pode conseguir vender no preço menor e competir com a Honda, a 650 quadricilíndrica. A gente pode competir. Então, eles estão testando, eles vão avaliar. É por isso, tá? Mas, no fim das contas, daqui a 10 anos, motos 4 cilindros vão ser a minoria no catálogo das montadoras. Beijão, Stefano. Tchau, Tchau,